O Bahia acertou a contratação de Ademir. Os valores devem chegar a 13 milhões de reais. O atacante foi contratado pelo Galo em janeiro do ano passado, depois de muito destaque no América Mineiro. Ele foi protagonista na vaga inédita do time na Libertadores. No Atlético, ele fez gols importantes, mas não conseguiu se firmar. Ademir conviveu com críticas da torcida. Nesta temporada, o atacante chegou a ser titular na pré-Libertadores em uma aposta do treinador, que não tinha Huck, Vargas e Pavon. Só que com o técnico Cudê, o jogador passou a jogar menos. No total, foram 67 jogos e 8 gols marcados. O outro nome é bem conhecido da torcida tricolor. Tassiano passou rápido pelo Bahia. Depois de 26 partidas no primeiro semestre de 2021, o jogador que pertencia ao Grêmio foi repassado para o futebol turco. Por aqui, Tassiano marcou 5 gols e deu 3 assistências. Além de Ademir e Tassiano, nos últimos dias o Bahia chegou a um acordo para contratar o atacante Luciano Juba, do esporte. O tricolor assinou um pré-contrato com um jogador de 23 anos, que vai seguir na Ilha do Retiro até o fim de agosto deste ano. O Bahia tem até o dia 4 de abril para registrar os reforços dentro da primeira janela de transferências do futebol brasileiro. A gente estava conversando aqui que ontem na Band News eu falei sobre esses nomes, o Ademir, Tassiano, Juba, né? Que são bons nomes, é óbvio que toda contratação tem seu risco e algumas que o Bahia fez ainda não deram o resultado que o torcedor esperava, né? Mas são jogadores que podem agregar de alguma forma. O Juba, como foi dito aqui, vem de um excelente momento que está pegando é o contrato, né? Porque pelo que o Bahia ofereceu, o esporte não quer liberar o jogador e aí ele viria em setembro e é pouco agosto, né? É um pouco já com o campeonato em andamento, né? É, o campeonato já estaria bem avançado, mas é um jogador que eu aguardaria até agosto. Sim. Claro que eu me movimentaria em busca até de outras posições, como citou o Léo e o Caio aqui com propriedade. O Bahia precisa de zagueiros, o Bahia precisa de laterais, mas o Juba, se só puder vir em agosto, vale a pena também. Isso não impede o Tassiano e não impede o jogador Ademir. E que os três são atletas assim, que não vêm para fazer teste, você não fica naquela dúvida se vai dar certo ou não. Eles são bons. Se eles derem errado, é uma fatalidade. Mas o histórico deles é um histórico positivo, que credencia, são jogadores que vão colocar o time num nível maior. E a Série A precisa disso. Ademir perdeu a posição, eu acho, foi porque chegou o jogador Paulinho. E aí ocupou o lugar dele, mas ele é um jogador muito bom, que eu acho que vai cair bem nesse time do Bahia. Agora o Paiva, caso ele chegue, vai ter que rever o sistema, né? Porque ele é um jogador que se vier para jogar, o Bahia vai voltar a jogar com três atacantes, ou num 3-4-3. Aí tem que ver onde entra o Cauli. Mas aí é um problema que o treinador gosta, que é um problema por excesso, vale a pena no campeonato. Até porque ele tem batido muito nessa tecla de contratação, né? Agora, Ju, tem o seguinte, né? Quando o Luciano Juba assina o pré-contrato com o Bahia, o Bahia fica na posição muito confortável. Foi o seguinte, no momento que você faz um movimento desse, o que acontece? Você acaba tirando o ambiente do jogador. Por exemplo, dificilmente o Luciano Juba vai entrar em campo e não vai ser vaiado. Porque qual é a maior rivalidade que existe depois de Bahia e vitória para o Bahia? O esporte. Então pode ficar insustentável e aí ele pode vir antes. Não viria isso como um absurdo, não. Até pela questão do jogador. No caso de Ademir, como o Nelcio falou, é testado e aprovado. Não é um cara que você pode pensar algo. Mas assim, eu acho que o Bahia precisa se cercar de grandes jogadores, de bons jogadores. São ótimas contratações. Disso eu não tenho dúvida. Principalmente pelo que a gente tem visto. Mas a grande questão que eu fico na cabeça é o seguinte. O Bahia está contratando esses jogadores, está fazendo movimentos. Mas é importante olhar também o seguinte. As outras lacunas que o elenco tem. Você tem Ademir. Mas ok, Ademir está chegando, ótimo jogador. Se acontece algo com Ademir, quem você tem? Então assim, pensando em elenco, o Bahia precisa se mover mais. Não vou ser aqui o cara que se não contrata reclama, se contrata reclama. Não é isso. Eu estou sendo realista com o torcedor porque o campeonato brasileiro da Série A, ele é completamente diferente. Você vai ter uma oportunidade de jogar, por exemplo, com o Flamengo e você tem dois, três jogadores. Um pode estar machucado, o outro pode estar cumprindo o terceiro cartão amarelo. E aí você precisa ter caras que mantenham ali a régua para você não perder os pontos. Mas acho que o Bahia está fazendo movimentos. Parece que a diretoria acordou, até porque o que viu nessa temporada até aqui foi algo muito ruim. E como o querido Léo falou, passou do Itabuna. Teve aquele pênalti que para mim foi um pênalti esdrúxulo, mas passou, deu 4 a 1, agora pega já com o Ipense. O Bahia tem grande chance de ser campeão baiano, mas o projeto não é ser campeão baiano. O projeto é conseguir fazer um campeonato interessante no Brasileirão da Série A. Abrindo um parênteses até aqui para o que você falou, Caio, quem acompanha a rede social viu que o clima para o Luciano Juba lá no esporte já é hostil. Torcedor está ofendendo, está xingando, não quer ver mais ele lá nem pintado de ouro. Até porque, como você falou, a rivalidade Bahia-esporte é uma rivalidade regional que deve ser a maior do Nordeste, tirando o Bahia-Vitória aqui, rivalidade local, regional. Sobre as contratações, eu ainda acrescento o que eu vejo também como uma correção de rota do Grupo City. devido às primeiras contratações do início da temporada, tipo Kaique, Diego Rosa, jovens que vieram para mostrar valor e não estão mostrando os valores. Então, o Grupo City agora está tentando corrigir os erros cometidos no início do ano, trazendo agora peças, como o próprio Nelson falou, que chegam aqui para vestir a camisa. Não é mais teste, não é para completar elenco, tem que trazer jogador para ser titular. Chega de teste, chega de jogador jovem, claro, se for jovem com qualidade, tudo bem, mas trazer jogadores experientes com rodagem de Série A, porque o sarrafo da Série A, como eu falei há pouco, é muito alto.